É a parte que eles já querem que tu vai lá e promova a vida. É porque depois que tu começa a pagar, aí pronto, ele se entrega se tu pagar. É isso aí. Domingo falou isso pra mim. Vou lixar bem pra ficar bem fininha, tá? A tua unha. A gente vai tirar tudo que tá... que a gente puder, sem te machucar. A outra tá tranquila? Tá, tá de boa. Ah, e tu viu esse vídeo aonde? Instagram? Não, foi o Facebook. E tu usa o Facebook? Então, essa é a questão. Eu só uso o Facebook pra falar merda, pra ficar vendo memes e vendo merda. Só lixo. Só lixo, mais nada. Eu não tenho muita indigeração social. A gente quer saber quem morreu, quem separou, quem tá... É só lixo. O Facebook pra ver é o momento do lixo do dia. Pô, vai entrar no Facebook pra ficar de bosta, pra ficar de bosta aí. Aí, pô, apareceu teu vídeo lá e falei, caraca. Nem tudo é bosta assim, hein? É. Eu fui vendo, eu fui vendo. E até o final, eu falei, caraca, que maneiro. Aí, quando eu fui pro Instagram, então, pra socializar, como eu te falei, é melhor o Instagram. Aí, eu falei, caraca, mano. Pô, maneiro. Mas aí eu pensei que eu tô se fora do Rio. Todo mundo acha. Geralmente, é, São Paulo. É, todo mundo fala isso. É, todo mundo fala isso. Mas como eu vivo em São Paulo, toda semana, eu falei, beleza, São Paulo, eu fui pro lugar, vou lá ir. Caraca, tu ia lá? É, eu falei, bom, eu gostei do que vi. Eu falei, bom, tem que ver, eu tenho que resolver isso aí. Caraca, quando eu falei lá, vi que era do... Aqui no Rio, falei, caraca, que maneiro, cara. Pô, sensacional. Eu sou muito carioca, fazia alguma coisa de bom aí, social. Eu sou carioca não, tá? Ah, não. É por isso. Alguém do Rio, é por isso, então, tá explicado. Tu não é carioca não? Eu sou, pô. Carioca, fala mal dos cariocas. É, eu posso. Tu pode. Você tá onde? Sou do Ceará. Ah, é, eu vim com o sotaque que tava me lembrando alguma coisa. É. Cearença. Eu vim pro Rio trabalhando com isso já ou...? Nada. Eu vim pro Rio eu tinha 16 anos. Olha aí, ó, tá vendo? Tudo louco embaixo. Eu tinha uns 16 anos, quando eu vim pra cá. Já trabalhei em casa de família, já trabalhei em restaurante, já trabalhei em farmácia, já fui manicure, pra depois... Eu tô aqui há três anos, né, como fotóloga. Tô começando. Puta, que legal, cara. Como os meus haters falam, eu tenho muito o que aprender. Pô, legal, cara. Aí, quando eles falam que eu tenho muito o que aprender lá no vídeo, eu falo assim, eu concordo. Realmente. Tem mesmo, quem não tem, né? Todos nós. O problema é que a gente acha que já sabe tudo, cara. É. Falei certíssimo, colega. Tô aqui só há... Três anos. Começando agora. Tô neném ainda. Tá vendo, amiguinho? Quanta coisa aqui dá pra gente tirar? Caraca. Olha isso. Essa unha não ia cair nunca, né? Olha, era pra ter caído, mas às vezes, né, ela fica assim, aí fica com fungo embaixo, sabe? Olha, vai dando outros problemas. Tá doendo não, né? Essa demora. Para a minha alegria. Não dói não, porque a gente só tira o que tá descolado. A gente não tira pra doer, não. Vai ficar estranho aqui, né? Porque tinha uma unha aqui, agora não vai ter mais. Pô, mas eu acho que o jeito que tava, tava pior. Tava. E ela tava subindo, né? É, não. Ficou um negócio meio cadavérico. E a profissão também que tá crescendo muito é essa parada de digital também, né? Tem muita gente. Mas tem um problema nisso, que todo mundo acha que sabe. Aham. Então você começa às vezes a desfrutar com gente que, pô, meu irmão, que teve um costume aí, que começa a falar que é macheteiro mesmo, que trabalha com mercado, e aí fica incompleta. E aí tem aquela galera que tem cara de pau de internet, fazer isso, e vai ensinar os outros pra depois que ele sabe fazer. É. Exatamente. Tem muito disso. Exato. Mas o que eu recebo também de mensagem? Cuidar das redes sociais, que não sei o que. Meu filho, deixa o seu lado, deixa o seu quieto. Cara, esse teu trabalho, ele tá muito bem com o seu, cara. Ele tá muito certo. Eu não toquei com a rede social, sabia? Muito bacana. E eu acho que é isso aí mesmo. É você mostrar o que você faz, antes e depois, e acabou. Não adianta muito enfeitar o palhaço, não. Precisa, cara. Não precisa. Eu falo isso pra todo mundo. Tem coisa que você vai fazer, você só tem que dar o combo e o pouco. Porque o pessoal, por exemplo, tem que ver pra você, foi ver que você faz uma unha, mas você vai fazer uma unha, tá bom. Você não fazia mais nada nem isso. E isso é... Eu vê lá, que eu não posto muita coisa. Não sei se tu deu uma olhada lá, mas eu não posto muita coisa. Só posto vídeo, é o que a galera gosta de ver. Se eu postar uns histórias eu falando, alguma roubeira do dia a dia, não dá visualização nenhuma. Eu posto a unha, blum, 10 mil. É isso aí. Aí eu falo, quer saber? O pessoal só... Só querem ver o meu trabalho, eles não tão interessados se eu for falar alguma coisa, fazer propaganda. Eu nem gosto de quando as pessoas me chamam pra fazer parceria de alguma coisa. Ninguém tá interessado no que eu falo. Só quer saber o meu trabalho. Só. Aí pronto. E o meu é banco, eu não mostro o rosto, ninguém me conhece. Às vezes eu vejo gente na rua. Eu já vi gente na rua vendo meus vídeos, mas nem sabe que sou eu. E eu assistindo gentinho com ela, eu falei, nossa, que legal esses vídeos, né? Pessoal, é, muito bom essa menina aqui, ó. Aí no final eu falo, é só eu que tô falando, fazendo os vídeos. O povo nem me conhece. Vou tentar descolar essa unha aqui, sem a gente machucar, tá? Tá? Não. Tu fez faculdade? Fiz. Tenho faculdade disso? Hum. É o quê? Marketing digital, né? Tá, então. Fiz marketing e depois eu fiz a extensão do marketing digital. Ah, tá. Tu fez o marketing mesmo, né? Aí fica bom. É, na verdade, cara. A minha parada é meio outra, porque, além disso, eu trabalhei com audiovisual há muito tempo. Hum. Trabalhei de visão, sou fotógrafo, sou fotógrafo, sou fotografia, cinegrafista, cinegrafista. Então, eu já tenho todo esse conhecimento aí de mídia. Aí é bom. Eu já acolpei tudo numa situação só. Por isso que hoje eu prefiro fazer criação de conteúdo, porque aí eu sei como gravar. Mas tu faz criação de conteúdo pra tu mesmo? Não, faço com a empresa. Ah, sim. Entendeu? Ah, o cara quer gravar um comercial, tal, não sei o quê, vai jogar na rede social, vou colar e gravar tudo. Aí o cara quer, pô, não tem ideia do que criar pra fazer uma propaganda pra começar a vestir, vou colar e crir, entendeu? Tá doendo? Não, não. É porque essa daqui eu já tô tirando lá. Hum. Lá de dentro mesmo, né? Ela fica colada. Se doido fala. Hum, não, eu não sou peixe. Eu já tinha dado um grito. Ah, eu sou. E as pessoas ficam falando, não acredito que não dói. Gente, não dói. Se doido a gente para. Olha isso. Caraca. Tava todo lá dentro, tá? Aí agora aqui fica melhor da outra unha vindo. Parece. É. Na verdade a outra já é essa daqui, ó. Uhum. Aí essa aqui fica em cima, sabe? E acaba meio que impedindo ela um pouco de... De crescer. Agora vai crescer mais rápido um pouquinho. Hum. 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 Eu queria tirar esse curinho aqui, mas ela tá embaixo da tua matriz da tua unha mesmo. Tá tudo bem, né? Doeu, não. Não. Não, o mais legal desse que eu trabalho é que todo mundo tem a unha zoada. É mesmo. É naquele que tá, eu acho que é a coisa mais fácil de ter cliente, o tom do mundo tem a unha zoada. Quase todo mundo, né? Tem um problema na unha. Cara, é inacreditável. Tu foi um dos primeiros homens que vem sozinho, hein? É. Os homens não vêm sozinhos, não. Traz a avó, traz a tia, traz a mãe, a esposa, os filhos. São medrosos. Eu vou viajar essa semana, né? Eu falei, cara, que eu resolvi isso até terça-feira, mano. Aí a Liana falou assim, mas pô, tu vai lá, não. Vem, amor. Tu mora onde? Eu moro no Caxambia. Só que agora eu me mudei com Alcântara. Então ainda tô lá e cá ainda, né? Tô com os dois ainda, os dois anteriores ainda aí. Nossa. Aí ela falou, pô, mas tu vai lá. Eu falei, cara, eu vi aí na internet sem sentir confiança. Eu não vou em lugar escuro, não. Ela, não. Beleza. Então eu vou marcar pra você. É, eu falei, pô, tu vai cair lá, sozinho lá. Vamos ver se não vai dar, mano. Eu tô desconfiado. Você não quer ir comigo? É, eu tô desconfiado aí. E a Liana falou o teu nome, eu falei, quem? É isso, eu queria muito tirar esse escurinho, mas a gente vai esperar mais um pouco, hein? Se for crescendo, aí essa parte escura todinha, ela vai sair ainda. Na medida que a unha for crescendo, sabe? Mas aí aqui, ó, já ficou. Já não vai acumular água embaixo da unha. Tá? Porque ela tava acumulando água embaixo da unha. Aí vai ficando com fungo, sabe? Agora ela vai crescer mais rápido. Aí a gente só tira o que não te machuca, sabe? Hum, pô, tudo bem tranquilo. Né? Doeu nadinha. Não sangrou. Daqui a pouco ela vai tá novinha, hein, folha. Tu vai ver que ela vai crescer agora mais rápido? Ah, imagina. Não tem mais uma distinção, né? Te dói? Não, como é o que é essa. Fica sensível, né? É o sangue que fica. Quando eu quebrei meu dedo, a minha unha ficou assim, escura. Aí eu nem sabia que o dedo tava quebrado, sabe? Eu vim com uma broca dessa fininha, furei aqui assim, ó. Onde tava escuro. Aí saiu o sangue todinho, a unha não ficou. Assim, igual a toa. Aí eu fui em dois médicos. Todos os dois me deram escurro. Por que que eu fui furar a unha? Falei assim, o corpo absorve esse sangue. Absorve? Não absorve. Foi, tá bom, meu amigo. Tá bom. Já tirei. Minha unha nunca ficou assim, escura. Acabou que ela colou, porque onde o sangue fica, acaba dando descolada, né? Eu tirei na hora o sangue, ficou saindo só aquela magrinha depois, e ela colou toda. Ficou normal. Foi mal no pé? No pé. Eu quebrei aqui assim, o ossinho, ó. Daqui pra cá, pra essa junta. Ele subiu. Não subiu pra fora, né? Assim. Dentro mesmo, o osso descolou. Ficou de boa. Tirei o sangue, depois enfaixou o dedo, né? Ficou lá enfaixadinho. E ficou show de bola pra você. O olhinho da finalização. Tem que ter. E é isso, amiguinho. Ela já tá grandinha aqui, já é tua unha nova, ó. Tá vendo? Logo essa parte que, acredito eu, que tá sensível em você, mas logo ela vai ficar melhorzinha.